Isso acontece mesmo, pessoal, né? Então, o óculos é como se fosse um mecanismo que auxilia a nossa visão para enxergar. Quando a gente fica usando o óculos o dia inteiro, né? Ou a maior parte do tempo, o nosso olho fica confortável. Por quê? Porque ele está relaxado, não está precisando se esforçar, né? Para a gente enxergar. E aí, quando a gente tira ele, o olho começa a forçar, então ele passa a fazer algo que não estava fazendo. Então, como ele estava relaxado e como ele começa a ficar contraído, quando ele começa a se esforçar mais, a gente sente muito mais dificuldade e a gente só quer ficar com óculos. Antes, quando a gente não usa óculos, o nosso músculo fica o tempo inteiro contraído e até que a gente consegue, tem um grau pequeno, ficar sem ele. Agora, quando a gente já usa o óculos, aí é muito difícil da gente tirar ele e ficar sem.